É um prazer conhecê-los, fiquei muito feliz, até emocionado com as palavras carinhosas, viu, Fábio? Fábio também foi uma bênção na minha vida e Deus, na sua providência, usou um ao outro para nos abençoar, nos guardar e nos fortalecer onde cada um de nós precisava, né? Louvado seja o Senhor. É aquilo que disse Salomão nos provérbios, ferro com ferro se afia, né? Então, um preparando o outro para o ministério da palavra. Queridos, é uma alegria estar com os irmãos, me sinto muito honrado, agradeço já nesta primeira fala ao pastor da igreja, ao seu conselho, pelo convite, que muito me honra. Eu vou me apresentar brevemente e já entrarei no assunto. Meu nome é Gustavo Henrique e sou pastor presbiteriano, já fazendo agora o 11º ano de ministério e sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, fiz o seminário lá em BH mesmo e era membro e fui pastor da primeira igreja de BH, ali auxiliando o reverendo Luiz de Gero, que eu creio que alguns já ouviram falar dele, fui auxiliar dele por muito tempo, ele foi meu tutor, trabalhei naquela igreja, plantando igreja e depois como auxiliar. Fui também depois capelão de uma instituição da nossa igreja, que é o Instituto Presbiteriano Gamon, não sei se os irmãos já ouviram falar, mas eu fui capelão e professor da faculdade do Gamon por dois anos na cidade de Labras. Ali, alguns dizem sul de Minas, mas para ser um mineiro conhecedor do seu estado, não é sul de Minas, Labras, Labras é a região das vertentes, próximo a São João del Rei. Sul de Minas é de Labras para baixo, Labras ainda não está no sul de Minas, mas fui ali capelão e hoje sou pastor há quatro anos, é o meu quarto ano, pastor efetivo da primeira igreja presbiteriana de uma cidade no norte do estado de Minas, chamada Montes Claros, a princesinha do norte, assim que os mineiros carinhosamente chamam Montes Claros, é uma cidade metropolitana, tem mais de 400 mil habitantes, temos um campus da UFMG lá, um campus do Instituto Federal, mais três ou quatro universidades privadas, três cursos de medicina, então é uma cidade em que a questão universitária, a questão do ensino, da academia, está bem presente como numa capital federal, tal como Brasília e o Distrito Federal, uma cidade também em que as ideias pululam e muitas vezes afetam a mente dos nossos jovens, das nossas igrejas. Não será uma exposição da palavra propriamente neste momento, amanhã sim, com a graça de Deus, terei a oportunidade de expor a palavra do Senhor. Podemos dizer que será uma palestra, mas uma palestra por quê? Porque eu partirei do tema e não do texto. Seria injusto falar que é uma exposição e já que eu estou partindo de um tema e não a questão do texto. Partirei de um tema, as raízes do anticristianismo nas universidades. Nós sabemos que as universidades têm uma tendência a uma certa aversão ao cristianismo, especialmente ao cristianismo bíblico, o cristianismo reformado, evangélico. Mas por que há essa aversão? É isso que nós vamos responder nesta palestra. De onde procede esta inimizade, este combate, esta barreira entre o mundo acadêmico e o mundo cristão bíblico? As raízes, portanto, do anticristianismo nas universidades. Essa palestra, ela terá um aspecto histórico, então, para sabermos das raízes, vamos ter que cavar o buraco para ver onde a raiz da mandioca está. Então, de onde que vem isso? Como começaram as universidades? Por que elas foram constituídas? Em que momento histórico elas mudaram o seu ideal original? Por que mudaram? E de que maneira as universidades foram estabelecidas na nossa época? E qual seria a missão da universidade hoje? E essa missão nós vamos perceber extremamente anticristã. Então, vamos fazer um panorama histórico e, meus queridos, eu não vou fazer elocubrações, porque eu creio que aqui nós temos uma plateia seleta, devem ter aqui pessoas da área acadêmica, então, eu sempre vou me respaldar em alguns referenciais teóricos. Talvez você não conheça algum desses referenciais, porque a nossa universidade brasileira, ela é um pouco, digamos assim, preconceituosa com pensadores que não pensam na caixinha deles, mas são pensadores robustos que eu vou apontar para vocês. Graças a Deus, estes pensadores já estão sendo traduzidos em português por algumas editoras, como a Realizações, a Eclésia e outras editoras, vamos dizer assim, um pouco mais de uma linha conservadora e até cristã. Então, eu vou respaldar o que eu vou dizer em referenciais teóricos, para não parecer que são elocubrações, sacações que eu estou tirando aqui. E, além desse aspecto histórico, nós vamos fazer uma análise. Não adianta só narrar as coisas sem saber o sentido, o significado, como elas afetam a nossa vida, afetam a vida das pessoas mais simples, aquelas que têm posições de comando numa sociedade. Então, vamos fazer uma análise também seguindo um referencial teórico, que eu já adianto, que é um filósofo espanhol chamado José Ortega y Garcet. Então, Ortega y Garcet tem um livro chamado A Rebelião das Massas e este livro, ele nos dá ali um diagnóstico do porquê a nossa cultura e as nossas universidades, elas têm um quê de anticristianismo. E, por fim, e o mais importante, nós vamos aplicar estas coisas. Então, nós vamos usar o referencial teórico secular só para elencarmos os fatos históricos, fazermos uma análise no campo da filosofia e da sociologia, mas nós vamos fazer uma avaliação e uma aplicação disto a partir de uma visão de mundo bíblica e cristã. E aí eu vou me respaldar bastante num autor cristão de nossa época, chamada Woody Balkham. Woody Balkham é um pastor americano, batista, que fala um pouquinho destas questões, aplicando-as à realidade das famílias. Ele trabalha muito com a questão da família e ele faz essa análise da sociedade, sociedade americana na qual ele está inserido e que é parecida com a nossa também nas grandes cidades, aplicando, então, à família. Então, vou fazer isso, tá bom? Agora, o tempo, são vocês que mandam. Um amigo meu disse que alguém, quando conhece um assunto, pode falar cinco minutos dele ou três dias, quatro dias. Então, vocês querem que eu fale cinco minutos ou três dias, porque é uma bibliografia vastíssima, brincadeiras à parte. Quanto tempo, meus queridos irmãos? Trinta minutos e mais dez para perguntas? Quarenta minutos, dez para as perguntas? O que vocês preferem? Trinta e dez? Quarenta e dez? Quarenta e dez? Então, quando der quarenta minutos, alguém me avisa, que aí eu já vou concluindo. Faltando cinco minutos, vocês me avisam que eu já vou fechando o assunto. Para começar, vamos começar bem, vamos começar com as escrituras. Eu os convido a abrir a carta do apóstolo Paulo, escrita aos romanos, no capítulo um, e ali nós vamos ler, nesse primeiro capítulo da carta aos romanos, no capítulo um, o que é o tema da carta, os versículos 16 e 17. Se os irmãos puderem, vamos ler em uma só voz, romanos 1, 16 e 17. Todos acharam? Leamos então. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, quando Paulo escreve esta carta destinada aos romanos, que ele ainda não conhecia a igreja de Roma, provavelmente já havia ouvido falar daquela igreja, que era uma igreja notável, uma igreja que tinha uma força muito grande. Paulo, na Acaia, na sua segunda viagem missionária, Acaia, a parte sul da Grécia, onde estão as cidades de Corinto, de Atenas, de Esparta, ali na Acaia, ele conheceu um casal que fugira de Roma na perseguição de Cláudio, Acle e Priscila, e ele então ouve falar daquela igreja, e ele então se interessa em estreitar os laços de relacionamento com aquela igreja, numa perspectiva missionária, para que aqueles irmãos o enviassem para o fim do mundo, para os confins da terra, para a Espanha. No capítulo 15, ele deixa claro a sua intenção, eu quero me ter com vocês para compartilhar os dons de Cristo, mas também para que os irmãos me enviem em Espanha, para que eu cumpra assim o meu ministério, como apóstolo dos gentios. E aqui ele se apresenta, e mais ainda, ele não apresenta a pessoa de Paulo, porque ele não pregava a pessoa de Paulo, ele apresenta a mensagem que Paulo pregava, e a mensagem é o Evangelho, a boa nova, que diz respeito não a uma filosofia, não a um pensamento humano, não a uma doutrina sobre a maneira como a sociedade humana deve se organizar, mas que diz respeito a fatos históricos relacionados ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui nós temos a mais ampla e abrangente exposição do Evangelho, a Carta aos Romanos. Toda ela é uma exposição do Evangelho, e estes dois versículos que lemos é o tema. Mas é interessante a maneira como ele começa a sua exposição do Evangelho. Olha como ele começa. Por que não? Me envergonho. Mas tem motivo de se envergonhar do Evangelho? Será que tem? Você é estudante universitário, não tem hora que, diante das teorias, das filosofias que os seus professores expõem, diante de toda aquela metodologia científica que é colocada diante de você, daquelas técnicas, não sentimos um pouco envergonhados em crermos, por exemplo, que o homem não é fruto de uma evolução, mas que ele é criatura de Deus, em crermos que as instituições sociais, como o casamento, a família, não são frutos de construções aleatórias da sociedade, mas são instituições estabelecidas por Deus e, portanto, imutáveis. Nós nos sentimos um tanto quanto constrangidos, não é verdade? Principalmente quando somos adolescentes, jovens ainda, 17, 18 anos, e nos deparamos com aquele mundo enorme, não é? Pessoas que têm pós-doutorado em outros países, que falam não sei quantas línguas, ficamos assim, não é possível que esse homem está falando errado? Eu não vou nem falar nada do Evangelho aqui, eu vou ficar calado, porque vão pensar que eu sou fanático, eu sou maluco. Eu me senti assim quando eu sentei pela primeira vez num banco de uma universidade com meus 18 anos no curso de Direito da UFMG. Eu ficava com vergonha de ser evangélico. Eu ficava em um conflito terrível e eu tentava, de toda maneira, conciliar esse conflito, tentando adequar as teorias que eu recebia na academia, geralmente muito anticristãs, com a minha criação cristã, desde a infância, filho de presbítero, aprendendo a Bíblia, fazendo culto doméstico, lendo essas coisas, crendo nestas coisas, aprendendo a orar ao Senhor, relacionar com o Senhor, e ali na universidade eu passei por uns momentos difíceis, em que os colegas vinham e me apertavam, e é interessante que na medida em que as barreiras intelectuais vão caindo, na mesma proporção vão caindo as barreiras morais, já perceberam? As teorias vão destruindo as barreiras intelectuais e aí nós vamos dando mais liberdade a experimentarmos coisas que até então, pela nossa igreja, pelos valores que nos foram legados, pela palavra de Deus, eram inaceitáveis. Não é isso que acontece? Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, eu estava ali abrindo no meu celular, que eu guardei essa pesquisa, aqui, ela diz o seguinte, uma pesquisa da Lifeway Research, diz que 66% dos jovens que entram na universidade deixam de frequentar a igreja por pelo menos um ano, entre os 18 e 22 anos, e outros 34 continuam frequentando apenas duas vezes por mês ou menos. Terrível, não é? Então essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, apresenta esses números, dos jovens que sentam numa cadeira de universidade, 66% entram com algum conflito moral, ou de pensamento, ou de fé, ou frieza espiritual e deixam a igreja, pelo menos por um ano, se afastam. E mais 34%, a gente chega quase a um número total. Se a gente for somar aí, eu não sou da área das exatas, mas da 90%, então 90% eles têm algum problema com sua fé. Apenas 10% ficam firmes no período universitário. É um número muito pequeno e é um problema extremamente grande que a igreja tem enfrentado. Então, o que me leva a essa palestra, queridos irmãos, como pastor, que só é um motivo pastoral, não é verdade? Qual pastor e qual pai de família e mãe e qual jovem não enfrentaram problemas assim, talvez na sua própria família ou com pessoas próximas? Então, 90% dos jovens que ingressam em universidade têm algum problema com a sua fé. Lá nos Estados Unidos foi feita essa pesquisa, nós não temos números no Brasil, mas eu imagino que sejam próximos. Essa pesquisa foi feita no ano de 2018. Nós vamos perceber, então, queridos irmãos, que o ambiente acadêmico, ele foi feito exatamente para isso, para abalar a sua fé, para destruir a sua fé. Não em sua origem, mas na medida em que a universidade foi tomada por interesses escusos, que não o interesse pelo conhecimento é a busca da verdade. Então, vamos começar aqui com um breve histórico partindo de romanos. Paulo, ao escrever não me envergonho do evangelho, é porque naquele contexto inaugural da igreja primitiva, os cristãos, juntamente com os judeus, eram vistos pela cultura greco-romana como escória, como gentinha. Ele chega a dizer isso aos coríntios. Percebam, coríntios, que Deus não chamou entre vós muitos de elevada posição. Na maioria eram pessoas simples, escravos, funcionários de serviços básicos na sociedade romana. E, enquanto isto, a sociedade greco-romana se exaltava, se jactava por serem eles possuidores de um conhecimento elevadíssimo no âmbito filosófico, já que a sociedade romana absorveu a filosofia grega, e no âmbito político, organizacional, já que todo o império romano estava estruturado no cantado e elogiado, ao longo dos séculos, o grande direito romano, as instituições do direito romano. Então, eles diziam, essa seita judaica, isso é coisa de gentinha, é algo desprezível. Mas, Paulo, nesse contexto em que ele estava pronto por se sentir devedor aos gentios e também aos romanos, a ir levar o evangelho aos romanos, ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho do que me envergonhar do evangelho. Eu sei o que é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E esta mensagem, conforme bem escreveu, e aí eu coloco um referencial fundamental para entendermos estas questões das raízes anticristãs nas universidades, o referencial é o historiador galês do século XX, chamado Christopher Dawson. Não sei se alguém já ouviu falar. Temos algum estudante aqui da área de humanas, de história? Tem alguém aqui? Temos lá um historiador. Christopher Dawson não é um autor muito lido na nossa academia brasileira, mas é um grande historiador e tem sido muito traduzido hoje em português. Christopher Dawson tem um livro chamado A Criação do Ocidente, que ele vai mostrar, queridos irmãos, que toda cultura europeia, ela é fruto deste incansável, desculpe, eu troquei a palavra deste incansável trabalho de evangelização dos povos bárbaros do continente europeu. E, neste processo de evangelização, o que eram os povos bárbaros do continente europeu? Eu vou fazer aqui uma coisa até que no ambiente acadêmico pegaria bem, mas, entendo, é só uma comparação um pouco grosseira. Eram índios brancos, pessoas que não tinham língua escrita, pessoas que não tinham nenhuma cultura um pouco mais sofisticada em nenhuma área, que não tinham nada além de uma religião praticamente animista e ritos totalmente arcaicos, uma sociedade tribal. E, na medida em que eles vão sendo alcançados pelo evangelho, eles vão adquirindo toda uma bagagem de visão de mundo que dão a eles um elevar cultural. Então, Dawson, neste livro A Criação do Ocidente, mostra como que, historicamente, a Europa foi uma criação do processo de evangelização dos povos europeus. Mas pode parecer até um pouco eurocêntrico o que eu falei, não pode? Ah, por que você está dizendo que a cultura europeia é melhor? Para mim, ouvir um atabaque xingu e uma peça de bá é a mesma coisa, tem o mesmo valor, não é verdade? Ouvir uma sinfonia de moza e um tambor num terreiro é a mesma coisa, tem o mesmo valor artístico, não é assim que as pessoas avaliam a arte hoje? Um quadro de Da Vinci e uns borrões de uma arte moderna lá no Inhotinho Brumadinho é a mesma coisa. Houve uma tentativa de equivaler todos os aspectos de manifestação cultural do homem. Mas Dawson, ele parte de uma visão da cultura, e eu vou fazer isso bem rápido, um panorama, para os irmãos saberem de onde que eu estou construindo, para não parecer apenas que eu sou um preconceituoso com outras manifestações de cultura, que ele tirou de um poeta inglês muito conhecido no século XIX e século XX, principalmente no século XX, chamado T.S. Eliot. Alguém já ouviu falar do Eliot? Eliot é considerado um dos maiores escritores da língua inglesa do século XX. E Eliot tem um livrinho, já tem em português, maravilhoso, chama Notas para a Definição de Cultura. E este livro é a base filosófica, teórica da visão histórica cristã de Dawson, que é um cristão e um grande acadêmico. O que ele ensina naquele livro? Que uma cultura, os valores de um povo, o direito de um povo, os costumes, a expressão de arte, a maneira de um povo apresentar as suas crenças, suas convicções, suas esperanças, toda cultura está alicerçada em algo que é anterior e fundamental, a visão religiosa. Toda cultura tem como fundamento uma religião. E se você muda as crenças de uma sociedade, você vai automaticamente mudar a concepção de cultura de uma sociedade. E mais do que isso, nós podemos valorar a cultura. Quando entendemos que existe um Deus verdadeiro, já que a cultura é a manifestação externa de um princípio religioso, se nós entendemos que existe um Deus verdadeiro e ídolos que são falsos deuses, nós podemos valorar a cultura e dizer, esta cultura produz algo melhor, esta cultura produz algo pior. Falar isso na academia é querer tomar pedrada, não é? Mas é isso que nós temos que concluir. Se nós entendermos que a cultura é a expressão de uma concepção do eterno ou do não eterno, como uma cultura num país socialista, ateu, como foi na União Soviética, se a cultura é a visão que o homem tem de si mesmo em relação ao eterno, se esta visão religiosa do homem for falha e falsa, ela vai produzir uma cultura igualmente falha, inferior. Se esta visão for mais próxima daquele que é o criador de todas as coisas e que manifestou em cada coisa aspectos do seu ser, esta cultura será melhor. E é assim que vemos a Europa incontinente comparado aos avanços que lá no início da Idade Média, lá por volta do quinto, sexto século, eram insignificantes perto dos avanços que já haviam alcançado as culturas do extremo oriente, como os chineses, como as culturas do Japão. Então nós vemos que a Europa, de repente, em poucos séculos, se torna a grande portadora da cultura do mundo, em todas as áreas. E surge na Europa uma instituição que nunca havia surgido em nenhum lugar do mundo. Embora nós tenhamos, podemos dizer, embriões precursores na Grécia, Platão fundou uma escola para que as pessoas aprendessem sua filosofia, chamada Academia, que funcionou do terceiro século antes de Cristo até o sétimo século depois de Cristo, ainda agora no sétimo século, debaixo de uma visão cristã do Império Bizantino. Houvesse também a escola de Aristóteles, chamada Liceu, e a escola dos outros filósofos, como o Jardim de Epicuro, a escola dos estoicos, etc., nunca houve uma organização no mundo de uma escola em que tivesse uma multiplicidade de aspectos e áreas do saber que se convergiam em um ponto único, uma unidade com uma diversidade. Universo, universidade. A ideia de universidade, como bem escreveu o acerbispo da Cantuária, o Newman, no seu livro sobre a missão da universidade, Newman, ele escreveu que a ideia da universidade é uma ideia cristã, porque se há um Deus uno, criador de todas as coisas, este Deus impregnou, podemos dizer assim, em todas as coisas a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, o seu poder, as suas maravilhas, e especialmente no homem, que é a sua imagem e semelhança, ele deu a este homem a capacidade de conhecer aspectos do seu ser pelo conhecimento da realidade, da revelação natural. Nós não fazemos teologia com a revelação natural, porque uma teologia com a revelação natural vira idolatria, mas nós fazemos o que com a revelação natural? Engenharia, arquitetura, matemática, historiografia, literatura. Então, ao observarmos os princípios do ser de Deus, de ordem, de harmonia, de perfeição, de beleza, no mundo que ele criou, nós podemos, desta revelação natural, trazer para o homem conhecimentos. Para que esses conhecimentos? Para serem aplicados para o bem da sociedade e para a glória de Deus. Porque na medida em que eu conheço melhor o mundo e faço as pessoas terem uma vida mais confortável, mais digna, mais, digamos assim, amparada, eu estou cumprindo o mandamento de Deus de amar o próximo. E nisso também eu tenho demonstrado o meu amor para com Deus. Por isso que nas universidades, no centro de todas as universidades, havia, a universidade é um conjunto de faculdades, que cada qual estuda a sua área de saber. Mas qual era a faculdade que ficava no meio dos campos das universidades antigas? Quem pode dizer? A que centralizava todo o conhecimento, o une no meio do diverso. O senhor falou filosofia, né? Mas os medievais tinham um lema da filosofia, eles diziam, a filosofia é serva da teologia. Todas as universidades começaram como escolas de teologia. Porque o estudo de Deus revelado é a teologia. E o estudo de Deus na criação são as ciências. Olha qual era a visão destes homens. De onde isso veio, queridos irmãos? Isso veio, primeiramente, num período que nós não estudamos na escola. E eu creio que a não ser aqueles que fazem um curso de história, como o nosso irmão ali, a maioria de nós nunca ouviu falar deste período, que chama-se Renascimento, não italiano, lá do século XVI, do século XV e XVI, mas o Renascimento Carolíngio, que ocorreu na Idade Média, por volta do nono século, no Império de Carlos Magno. Carlos Magno, ele foi um conquistador, ele estabeleceu um império cristão. Ele vinha de uma descendência de francos, do qual veio a França depois, que se converteram ao cristianismo, mas eles eram reis bárbaros. Ao entrarem em contato com o cristianismo, eles perceberam, para que a sociedade pudesse se organizar politicamente, ter uma estrutura mais fundamentada, ser uma sociedade mais coesa e, de tal maneira que o Império pudesse se expandir, era necessário dar às pessoas conhecimento. Então, Carlos Magno, ele mandou importar uns intelectuais para o seu reino. É interessante que toda nação que se desponta em determinada época, ela, antes de despontar, ela importa intelectuais. O Brasil só exporta. Vocês sabem que o Japão, tanto na era Meiji, importou intelectuais da Europa, é o período do século XIX, e, mais tarde, na reconstrução do Japão, eles também importaram, mandavam seus estudantes, eles aprendiam. A Coreia do Sul fez a mesma coisa, mandavam eles para a Alemanha, aprendiam. Então, esse homem foi, talvez, um dos primeiros a ter essa ideia. Eu vou importar um cara cabiçudo, inteligente, para organizar o meu reino. As pessoas mais doutas da época estavam na Inglaterra. Eram os monges ingleses, em York, também na Irlanda. E havia um monge que era um homem assim, era uma enciclopédia ambulante, chamava-se Alcuíno de York. Aí Carlos Magno manda trazer o Alcuíno. Alcuíno, organiza aqui o meu reino para que nós tenhamos escolas para preparar líderes para o nosso povo, homens de conhecimento, homens doutos, homens sábios, para governar a nação e a igreja, a fim de que o reino continue firme e forte por longos séculos, para que não seja o Game of Thrones. Ganha quem tiver o dragão mais forte. Porque, até então, os líderes e monarcas europeus, eles disputavam o trono na base do exército. Aí ele falou, não, tem que disputar o trono à base de leis, à base de princípios, à base de uma burocracia bem treinada, à base de homens sábios, doutos. Mas, para isso, tem que preparar essas pessoas. Alcuíno, então, forma escolas nas igrejas. Foram as chamadas escolas catedrais. Ele cria um currículo e, naquele currículo, ele disse que o homem douto teria que aprender três áreas de conhecimento, três artes. Ele teria que aprender as artes teóricas, que são aquelas em que ele contempla as coisas. Teoria significa, no grego, contemplar, em que ele contempla as verdades. Ele teria também que aprender as artes práticas, que são aquelas nas quais ele coloca a verdade em prática, a medicina, o direito, a engenharia, as arquiteturas. Mas ele precisaria aprender artes que o fizessem ser um anjo e não um demônio. O que eu quero dizer com isso? Imagine se eu ensino uma pessoa a pensar e conhecer a estrutura da realidade, a manipular a estrutura da realidade e essa pessoa é um homem chamado Adolf Hitler. O que ele vai fazer? Vai botar fogo no mundo, não vai? Vocês sabiam que o país mais culto e que tinha as melhores universidades no início do século XX era a Alemanha? Educação transforma um país para o melhor? Não. Porque o currículo medieval entendia. Temos que ensinar o homem a compreender a revelação de Deus na natureza. Temos que ensinar o homem a aplicar este conhecimento, mas temos que ensinar o homem a ser livre. Não livre no sentido arminiano, mas livre no sentido de ser alguém de caráter, alguém que saiba dominar os seus próprios pensamentos. Sabemos que isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, mas também sabemos, conforme diz o apóstolo Paulo, a Tito, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens educandos. Então, nós podemos tornar um homem mais refreado, mesmo que ele não seja regenerado, através de um processo educacional de ética e não propriamente de conhecimentos teóricos e práticos. Se você der só conhecimentos teóricos e práticos, não der valores éticos e a capacidade de introjetar esses valores, você está criando um psicopata poderoso. E, geralmente, a educação faz isso. A Alemanha produziu vários psicopatas. Aqueles jovens que, nos campos de concentração, matavam criancinhas, eram jovens que tinham doutorado nas melhores universidades. Mas não tinham nem... Eles foram educados lendo Nietzsche. Deus morreu. Seja mais forte que o outro. Pisa na cabeça do seu inimigo. Então, quem foi educado lendo Nietzsche e ouvindo Richard Wagner, dá numa Alemanha nazista. Me perdoem os apreciadores. Eu aprecio, como grande escritor Nietzsche, como grande compositor Wagner. Mas a filosofia que está por trás das obras dele, aqueles que conhecem, sabem que é uma filosofia de centralizar o homem e de destruir todos os valores morais que são impostos a ele. E quem é educado numa educação moral que ensina isto, não vai dar boa coisa. Vai. Você é o centro do universo. Faça o que você quer. Ah, como que eu posso saber que eu sou o centro e não o outro? Se você pisar nele primeiro. Seja o super-homem. Não o da DC, né? De DC que é super-homem, né? Eu sempre confundo as duas. Da Marvel e DC. Então, não o super-homem do herói em quadrinhos. É o homem que suplanta os outros, o mais forte. O que faz a sua vontade de potência prevalecer sobre os outros. Pois bem, a universidade foi criada para educar o homem nesse sentido ético. E aí ele fundou as chamadas sete vias para a liberdade moral, as sete artes liberais, o trivium e o quadrivium. As três vias e as quatro vias. Para que eu seja alguém livre, eu tenho que ser alguém que saiba conhecer os meus pensamentos, entender os meus pensamentos e expressar os meus pensamentos. Lógica, gramática e retórica. E tenho que ser alguém que tenha conhecimento da realidade e expresse essa realidade. Matemática, na área dos números e das sucessões numéricas, a álgebra, também chamada de aritmética, e do espaço, a geometria. E estas coisas aplicadas na matéria. As sequências numéricas aplicadas na matéria, teoria musical. E a organização espacial aplicada na matéria, a física e a astronomia. Isso era a base. Quem formava-se nesse currículo era formado... Já ouviram quem leu biografias de Calvino? A Calvino era mestre em artes liberais. Um colega, uma vez, no seminário, perguntou... Calvino era mestre em artes, o que é que era? Ele pintava, fazia pano de prato. Brincando com o colega. Eu sou um pouco, assim, brincalhão. Só que, por ter a cara feia, o povo acha que eu sou bravo, sério. Aí eu aproveito isso para a brincadeira ficar mais legal, porque a pessoa acha que eu estou falando sério. Então, eu brincava. Não, ele fazia pano de prato, tecia. Aprendeu a fazer crochê lá na Sorbonne, que ele estudou na Universidade de Paris. Então, irmãos, as artes liberais, chamadas de artes... Artes quer dizer, na língua latina, a tradução da palavra grega tecne. É a técnica de poder ter plena consciência de si mesmo, ser alguém livre, moralmente responsável e capaz de lidar com os conhecimentos que a universidade vai te dar. É igual o Peter Parker. Agora, esse aí é da outra, para não ficar com inveja. Falei de super-homem, que é da DC, agora vamos para a Marvel. O Peter Parker não falava que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Então, se alguém vai ter conhecimento que, para dar laudo sobre barragem, ele tem que ser alguém ético, que não venda o laudo. Não estou dizendo que alguém vendeu. Mas, só usando um caso do dia a dia, para ilustrar essas verdades. Veja, se eu vou ter conhecimento sobre manipular o átomo, eu não posso ser alguém que vai criar uma bomba para destruir um país. Então, veja a preocupação. Na base da universidade havia isso. Temos que formar o indivíduo. Temos que formar homens e mulheres que sejam pessoas nobres, virtuosas. E esta virtude é a virtude cristã ali na concepção de Alcuíno. Mas, para que a pessoa seja um cristão virtuoso, ela deve exercitar sua mente. Essa ideia, queridos, lembrem-se disso, vai ser retomada na Reforma. Nenhum de nós pode apresentar um filho e consagrá-lo a Deus sem prometer que vai educá-lo. Olha que coisa. Porque, não que as pessoas que não têm educação formal não possam ser bons cristãos de maneira nenhuma, podem ser extremamente piedosos, mas a educação unida a um coração piedoso é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos dá. E, se tivermos oportunidade, mesmo que não a tivemos num período da nossa infância, da nossa juventude, devemos aproveitar isto. Porque uma forma de santificar-nos na nossa mente, no nosso intelecto, é por meio do conhecimento. Porque toda a verdade vem de Deus. Disse o grande pregador e evangelista reformado, Franz Schaefer, toda a verdade é a verdade de Deus. Caipa, se não me engano, também falou a respeito disso. Pois bem, queridos irmãos, estas escolas, no século XIII, se tornaram as universidades. Universidade de Bolonha, lá em 1225. Quem tem o Google aí, não precisa nem saber do que eu penso. Olha lá no Google. Bolonha foi das primeiras, Oxford foi uma das primeiras, Sorbonne, Universidade de Paris. Várias universidades começaram a surgir, dando currículos em que as pessoas entravam, aprendiam as línguas clássicas, aprendiam as artes clássicas, aprendiam o domínio de si mesmo, o domínio moral, e estas pessoas agora poderiam ir para um doutoramento. O doutoramento, o PHD ou o PHT, que hoje não vale nada o PHT, que é o doutor em teologia, desculpem, é o doutor em divindades, o doutor em divindades, ou então o doutor em física, em ciências naturais, podia ser a medicina, podia ser alguma ciência ligada à arquitetura, eram os títulos dados posteriormente a essa formação do indivíduo, essa formação moral. E as universidades surgiram com este currículo e com esta proposta. No entanto, neste período, estava acontecendo um problema que, graças a Deus, hoje não existe mais. Problema de quem manda na igreja e quem manda nas coisas. Ninguém briga por causa de poder, não é? Naquela época eles brigavam. Então os reis estavam brigando com os papas para ver quem mandava mais. Teve um rei, que dizem que ele era bonito, porque o nome dele era Filipe o Belo, esse rei ficou muito famoso lá no século XIV, Filipe o Belo mandou prender o Papa Bonifácio, na verdade mandou prender o seu sucessor Clemente, porque este não legitimava o seu poder, então ele mandou prender o Papa na França, o papado de Avignon. Lutero escreveu um livro sobre esse episódio, de setenta e poucos anos, foi de 1303, se não me engano, até 1377, esta prisão em que havia um Papa em Roma e um Papa na França, um Papa dos franceses e um Papa dos ingleses. Percebam que a reforma já estava sendo delineada ali, neste cisma da igreja que acontece no século XIV. E ali as universidades se tornaram um instrumento político. Recentemente saiu um livro em português, fantástico, que é sobre o uso político da Bíblia, que começou neste período, quando Felipe contrata alguns intelectuais para defender as suas teorias políticas contra as teorias do Papa. Irmãos, se vocês lerem as teorias do Papa, eu li esse livro e vi a questão histórica do Papa Inocêncio, as ideias dele da primazia que a igreja tem sobre o Estado, etc., elas são antibíblicas, estão erradas. Mas a questão que acontece aí é que o Estado tem agora teólogos contratados, ou seja, ele faz uso da universidade para combater a instituição e igreja, visando o benefício próprio, não visando a descoberta da verdade, mas o poder do rei. E um filósofo que se destacou nessa época, que quem gosta da história da reforma já ouviu falar desse filósofo, era Ockham. Ockham era filósofo de corte de Filipe o Belo. O Belo mandou trazê-lo do norte da Europa e ele foi para a sua corte e ele foi um dos principais filósofos que combateu toda a estrutura de pensamento do papado. Por um lado, na providência de Deus, foi algo bom para destruir aquela estrutura que era antibíblica. Mas, por outro, e é por isso que a história tem que ser analisada por vários ângulos, Filipe não fez isso com interesse em promover o bem da igreja, em promover a expansão do reino de Cristo e a revelação da verdade. Qual foi a intenção deste rei? Ao contratar, teve a ideia, vou contratar propagandistas, marqueteiros, filósofos, pensadores, intelectuais, para difundir as ideias que eu quero que sejam difundidas, de maneira que o meu poder seja aumentado. Olha que ideia brilhante. Depois o Maquiavel colocou isso em livro, mas quem começou a prática foi Filipe o Belo, pelo menos da que eu tenho notícia. Pode ter sido outro antes dele, mas que eu tenho notícia foi ele lá no século XIII. Maquiavel veio quase dois séculos depois. Vejam, o interesse dele era nocivo. Neste momento, as universidades começam a perder a sua missão. A missão da universidade era preparar as pessoas de maneira moral para terem um conhecimento de Deus, da revelação natural, porque, vejam, é possível preparar alguém para ter um conhecimento da revelação especial? Não, só o espírito, não é verdade? O único preparo que eu posso fazer é ajoelhar e orar e apresentar o evangelho. Mas é possível tirar a pessoa de uma estupidez em que ela acha que a verdade é relativa? Eu dava aula de filosofia na escola, aí um dia eu falei, gente, quem fala que a verdade é relativa, vai me desculpar, mas não tem muito cérebro, não. Aí ela, eu não concordo, professor. Concordo com o quê? A verdade é relativa, sim. Aí eu perguntei para ela, isso que você me disse é relativo, então? Isso é um paradoxo lógico. Se a verdade é relativa, esta expressão não pode ser uma verdade. Logo, a verdade não é relativa. Então, o ceticismo já foi mais do que refutado mil vezes, mas essas porcarias voltam, parecendo que é coisa inteligente. O povo fala isso com a boca cheia. Uma burrice dessa. Desculpe se eu agredi alguém, é que eu sou um pouco sem educação. Uma estultice, vou falar mais biblicamente, uma estultice dessa. A verdade é relativa. Isso é verdadeiro? Então, isso é relativo. O reverendo Cleomenes, não sei se alguém conhece o reverendo Cleomenes, ele disse que foi numa palestra na universidade para debater, e a professora começou a palestra falando sobre isso, que a verdade é relativa. Depois falou um tanto de coisa. Aí ele começou a falar dele, dizendo, a senhora disse no início que a verdade é relativa. Então, o resto que a senhora falou, tudo foi mentira. Porque isso é relativo, não é verdade. É tudo mentira o que a senhora disse. Então, queridos irmãos, estas coisas começam a vir e nós temos que entender. Estas coisas são fruto de uma má formação intelectual nas matérias fundamentais, na lógica, na gramática, na retórica. Ah, qualquer língua, qualquer forma de comunicar é igual. É igual? Eu prefiro ler um documento em português formal do que ler o que um rapper maluco tentou escrever e não sabe nem o uso da crase. Você vai fazer um contrato, você vai chamar um advogado ou um rapper para fazer um contrato, para comprar uma casa, para assinar um contrato com um banco. Você quer que seja escrito em português formal ou naquela língua lá do... que caiu no Enem. Qual que é o nome daquela língua lá? Ourobar, não sei o que. A língua dos... daquela população, assim, um pouco alegre. Gente, é inconsistente, é incoerente, é uma bobagem. Gadamer, que é idolatrado, que é um filósofo que diz da relatividade da linguagem, Gadamer quer que seus textos sejam lidos de uma forma formal. Ele não quer que seus textos sejam lidos seguindo os pressupostos que ele mesmo estabelece. Que o texto, quem dá a interpretação dele é o leitor. Eu falei isso com o meu professor de filosofia, quando eu fiz filosofia no FMG, ensinando Gadamer. Tudo bem, então eu vou ler Gadamer do jeito que eu quiser, porque ele está dizendo que é o leitor que dá o sentido do texto. E o senhor vai ter que me dar 10 na prova. Porque a minha leitura vale, se ele está falando isso. O professor ficou desarticulado, totalmente desarticulado, porque ele escreve querendo ser entendido, de forma... E ele escreve muito bem, ele é um intelectual que sabe usar a linguagem, que sabe para que serve um verbo, as relações com os conectivos, sabe compor suas ideias em boas sentenças e parágrafos. Se a linguagem fosse assim, dependendo apenas do sujeito, ele não faria esse tipo de uso. Pois bem, então as universidades tomam esse viés político. E isso vai se acentuando ao longo dos tempos. Ao ponto que, no começo do século XX, esse grande filósofo, Ortega Garcet, ele escreve um livrinho, esse ainda não temos em português, mas o espanhol é uma língua que é quase nossa também, muito próxima, a La Mission de la Universidad, de Ortega Garcet. Então, quem tiver curiosidade de ler, ele vai mostrar, a universidade perdeu o norte, ela não sabe mais para que ela serve. Ela não sabe se ela serve para promover pesquisa e universidade não serve para promover pesquisa. Já perceberam isso? Quem já fez pesquisa em universidade? Alguém já fez? Eu já fiz, não se viu para nada. Só para eu ganhar uma bolsa de CNPq por um tempo, que não acrescentou. Eu sei que algumas pessoas produzem coisas relevantes, mas são pouquíssimas. o que Garcet defende? O grande cientista é gênio. Ele não é formado pela universidade. Ele é um gênio. Ele está, às vezes, no âmbito da universidade, mas não necessariamente. Ele não precisa da universidade para produzir. E é ele que cria novas cadeiras para a universidade. Você não pode criar um cientista. Da mesma forma que eu não posso criar um Beethoven. Tem como eu falar, vou pegar esse menino ensinar piano para ele desde quando ele nasceu e quando ele tiver 12 anos ele vai estar tocando igual o moço que tocava. Tem como fazer isso? Você consegue criar um Mozart? Você consegue formar um Beethoven? Isso humilha a gente, que é gente normal. Um cara igual aqueles malucos, aqueles físicos. Einstein, Newton. O cara chega, resolve aquelas equações. Bobão, não é? Está achando também? Você faz embaixadinha. A gente fica humilhado. Mas Deus, na sua providência, como diz Kuyper no livro Calvinismo, nos humilha, dando dons diferenciados a homens. Há pessoas que são extraordinárias num campo do saber e da ciência. Tem uns infelizes na faculdade que aprendem 10 línguas. Eu conheci, eu tive um professor de latim, um adolescente, saído das fraldas, 14, não, tinha 18 anos, fazendo letras. Ele sabia latim, sabia galês, sabia inglês, francês, língua moderna, para ele era fichinha, hebraico, desgramado menino, filho de cabeleireira, lá em Piuí, não Piuí, não Formiga, no oeste de Minas. Quem botou esse tempo de língua na cabeça desse menino? Quem colocou, meus irmãos? Deus. Um dom de Deus. Os dons intelectuais são dons de Deus, dons maravilhosos, que Deus dá para servir à humanidade. Pasteur, esses homens que criam vacinas, que fazem a medicina avançar, são dons extraordinários da providência de Deus. E o ateu, o Arteg Gasset, mas que é ateu, mas não quer dizer que ele é uma pessoa sem inteligência, ele diz, a universidade não tem como formar cientistas. O cientista é um gênio. O cientista é alguém diferenciado. O cientista é igual um músico. Ele faz essa comparação. É um artista. É o artista do conhecimento da realidade. Então, não é essa a função da universidade. As universidades públicas se perdem nisso. Você sai dali achando que é um cientista que vai fazer mestrado, doutorado, mas tem um tal probleminha, tem um tal de mercado de trabalho, não sei para que existe isso. Não é assim que quem fez universidade pública se sente? Porque você não vai se... Não, vou te fazer virar um moza. Não vai virar um moza. Vai saber usar a métoda CNPq para fazer artigo, mas não vai criar nada assim, a não ser que você seja um gênio. Não estou querendo desmotivar ninguém. Talvez você seja um gênio. Vai nessa linha aí que você vai descobrir coisas importantes para nós, na engenharia, na ciência, etc. Mas são coisas excepcionais. Mas a universidade não tem a missão de criar excepcionalidades, formar diamantes. No máximo, lapidá-los. Então, a universidade teria um compromisso de formar as pessoas para trabalhos úteis. E ele diz, de fato, esse é o ponto. A universidade tem um compromisso, uma missão de formar pessoas para trabalhos úteis. mas não apenas isto. A universidade, ela está construída em todo um arcabouço, em todo um edifício, em toda uma fundamentação de conhecimentos que vem de séculos e séculos. E as pessoas saem de lá sem conhecer essas coisas. O máximo que as pessoas saem das universidades é sendo um especialista. E o especialista é quem não conhece nada, a não ser muito de uma coisinha só. Não é isso que é um especialista? Ele conhece muito, muito, muito só de uma coisinha. O que você sabe? Eu sei sobre um mosquito tal, não sei o que, que voa lá, não sei, na Micronésia, no Dietal. É isso que eu pesquisei e fiz meu doutorado sobre isso. Mas você não é biólogo? Não, não sou biólogo. Eu sou especialista num mosquito tal, que voa na Micronésia. Não é assim? Você é médico? Não, não sou médico. Eu sou cardiologista, mas só do ventrículo esquerdo, do coração, não sei o que, só daquela veia que eu mexo. É um especialista. É o que não sabe nada. E sabe muito de uma coisinha só. O problema é que estes especialistas, que não sabem nada do resto, mas que sabem muito de uma coisinha só, querem dar pitaco sobre tudo, não querem? Porque no dia que eu pego o meu diploma de doutor, eu sei tudo sobre literatura sem nunca ter aberto um livro de Homero. Eu sei tudo sobre política sem nunca ter ouvido falar sobre Maquiavel, sobre as discussões políticas de Tomás de Aquino, nunca ter lido a política de Aristóteles, mas sei tudo sobre política. Sei tudo sobre todas as coisas sem ter conhecimento sobre aquelas questões tão fundamentais para a manutenção da sociedade. No livro, então, A Rebelião das Massas, ele identifica qual é o fenômeno da nossa sociedade. Ele chama de o homem massa. O que é o homem massa? É o homem que entra na universidade, é dito a ele que ele vai se tornar um pesquisador e um cientista, mas ele não é, ele só faz alguns artigos, no máximo, e com pouca relevância para o contexto da humanidade toda. ele sai dali para uma profissão com um conhecimento específico e acha que sabe tudo de todas as coisas e que a sua opinião tem que valer. Veja, todos nós, meus irmãos, em alguma área somos massa. O que é a massa? É o não conhecedor de determinada área. Se você me perguntar sobre música, eu não sei nada, não dou nem pitaco. Agora, se me perguntarem um pouco de teologia e de Bíblia, aí você não deveria dar muito pitaco se você não estudou sobre o assunto. Mas o homem massa, ele é dotado dessa arrogância que o diploma dá, achando que ele pode falar de tudo, porque ele é um especialista. E aí, o Gasset declara que esse homem é o bárbaro moderno, porque munido de um diploma, ele acha que pode destruir tudo aquilo que a sociedade humana construiu ao longo dos séculos, porque ele tem aquele diploma universitário. Existe um texto que eu quero indicar para vocês, vocês acham na internet para ler, de um articulista que morou no Brasil, ele é austríaco, chama Otto Maria Carpó. Alguém já ouviu falar de Carpó? Carpó? Carpó, muito bom, muito bom, vale a pena ler. Excelente. Ele tem um livro sobre a literatura universal, que é o melhor já escrito. Chama A ideia da universidade e as ideias das classes médias, de Otto Maria Carpó. Escreve-se Carpeaux. A ideia da universidade e as ideias das classes médias. Como a universidade perde a sua missão de formar pessoas que dominam o saber, que preservam a tradição de conhecimentos que foram guardados e agora este homem massa, especialista em uma área, acha que tudo que foi construído no passado pode jogar fora. Nós vamos revolucionar e fazer tudo novo. Então, este é o contexto cultural no qual estamos, não é assim? As famílias já não devem ser da forma como a sociedade estabeleceu desde tempos primeiros, a organização política, os valores, a forma de lidarmos uns com os outros. Tudo que é do passado é ruim. Nós somos o novo e nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é certo, mesmo sem ter lido uma página sobre este assunto. Mesmo sem ter dedicado com humildade nosso tempo para aprofundar sobre aquilo que queremos opinar. então, esse tipo de, digamos, tendência cultural que começa a surgir na Europa no século XX e que depois se alastra para a América, Estados Unidos, Brasil, as nações emergentes, esse tipo de tendência cultural propiciou um terreno fértil para a manipulação da universidade para objetivos políticos. Tem um escritor francês, esse livro é clássico nessa matéria, viu, irmãos? Quando a gente vai falar de alguma matéria, é bom a gente, de algum assunto, é bom a gente saber o chamado status questions, quem escreveu sobre o assunto, a que pé esse assunto está. E esse livro é um clássico, ele é uma editora chamada Peixoto Neto, lá do Rio de Janeiro, A Traição dos Intelectuais, Julien Benda. Esse livro, muito importante, por que o Julien Benda mostra? Que os professores deixaram de dar suas aulas para serem militantes políticos. E não estou dizendo que é de esquerda e de direita, não, dos dois lados. As universidades alemãs tiveram esse problema com professores militantes nazistas. Da mesma forma, as universidades russas tiveram, no período dos Kizares, professores militantes do bolchevismo, do comunismo. Então, o que um professor tem que fazer? Eu fui despedido uma vez de uma escola, quando eu era professor de filosofia. Vou contar como que eu fui despedido, foi muito legal, foi muito interessante, a maneira como eu fui demitido. Copa do Mundo, não vai ter Copa, 2013. Os alunos ensandecidos, vocês lembram como foi em 2013 o não vai ter Copa em Belo Horizonte? Que tinha um viaduto que ia para o Mineirão e teve gente que caiu lá de cima e morreu, os black box foram para cima da polícia, destruíram a avenida e quebraram tudo. E alguns alunos do colégio em que eu lecionava, não vou mencionar a instituição, uma instituição cristã lá de Belo Horizonte, muito tradicional, grande, foram, e aí eu dando a aula sobre Platão, a dialética de Sócrates, e o aluno quer saber sobre o não vai ter Copa. Gente, o não vai ter Copa estava acontecendo lá fora. Eu não li uma matéria de jornal, eu não li um analista, eu sei lá o que é aquilo, eu tenho que saber daquilo? Mas todo mundo sabia o que era, tanto é que todo mundo sabia que ninguém sabe o que foi aquilo. Aquilo ali foi a articulação do pessoal do Capraca Livre de São Paulo, aquilo ali foi da esquerda, aquilo foi da direita, aquilo foi 17, ninguém safou o Black Box, não teve dor naquele movimento, teve? Foi uma bagunça. E eu não sabia o que era aquilo. Agora, Platão, eu tinha estudado, minha aula era só Platão. Falou, aluno que na hora da aula, o pai pagou para estar na aula e estar em movimento lá fora, esse aluno, esse aluno aí está vagabundando, está vadiando, ele tem que ficar aqui e aprender de Platão. Quero nem saber desse movimento, não sei nada disso. O senhor é contra isso, contra aquilo, o senhor não é contra, nem a favor, estou falando de Platão. Aí a aluna pegou essa fala minha, que o aluno estava vadiando. Ah, o senhor falou então que eu sou vadia? Pronto. O senhor fala, eu estou elogiando porque não tem a marcha das vadias. Mas, estou tão libertária, mas não respondi ela assim, o professor não poderia falar isso. Não, não disse que você vadiou, o senhor é o termo vadiar no sentido de andar errante, sem rumo, ao invés de estar num lugar fazendo a sua função. Uma pessoa que tem que trabalhar e não está na sua empresa, ela está vadiando, isso é um termo, se não me engano, jurídico. Uma pessoa que tem que estar na escola sentada e o pai pagou para estar, se o pai não autorizou e está no movimento lá, sei lá, fazendo o que, ameaçado de ser jogado em cima do viaduto, estava adiando. Não adiantou. Pressão de Facebook, né? Aí, fui despedido. Que triste. Mas, desculpe falar da minha vida pessoal, mas, para servir como exemplo, vejam, uma menina de 15 anos sabia mais daquele movimento, de todas as questões nacionais, da política brasileira, brasileira, ela que nem assistia aula de filosofia, assistia, que no máximo devia ver alguns videozinhos no YouTube, ela sabia mais do que o professor dela. E o professor tinha obrigação de falar sobre aquilo, mesmo que ele dissesse não saber e não querer saber. Olha que coisa. Os professores, meus irmãos, eles se tornaram militantes políticos, mas se você apertar na matéria, é capaz da matéria dele de não saber. É isso que é um problema grave na educação. É isso que Julián Benda denuncia na França no começo do século XX. Professores que se tornaram militantes de suas próprias ideias, de suas próprias convicções. Professor que quer falar de ateísmo. Mas se você é professor de que? Engenharia? O que engenharia tem a ver com ateísmo? Se fosse uma cadeira sobre o pensamento de Feuerbach e a influência dele em Marx e Freud, aí tudo bem, tem que falar de ateísmo. Mas se você está falando sobre engenharia de materiais, o que isso tem a ver com ateísmo? Se você estudou ateísmo, aonde? Cadê o seu PHD em ateísmo? Mas não falam? Mas eles sabem o que para falar disso? Mas eles não se municiam de uma autoridade acadêmica de sua cátedra para dar opiniões sobre tudo? Sem ter condições nenhuma de falar sobre aqueles assuntos ou apresentarem respaldos intelectuais sobre o pensamento humano ao longo dos séculos a respeito daquele assunto. Olha, o ateísmo surgiu lá na Grécia, assim e assim, com o epicuro, com os físicos e tal, depois, na modernidade, foi assim e assim assado, tem esse tipo, tem aquele tipo, tem aquele tipo, outro, eu sou esse, porque eu disse isso, mas tem esse e esse problema. Aí tudo bem, ele está falando de ateísmo. Não é assim que é um debate acadêmico? Qual a função do intelectual, do acadêmico? Ensinar aquilo que ele sabe? Então, esses movimentos, já vou encerrar, eles são cooptados por movimentos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, porque a direita e a esquerda, eu costumo dizer que são as duas cabeças do mesmo dragão, do dragão do modernismo, da ideologia moderna que diz que nós vamos construir um mundo melhor, cujo Deus é o progresso imaginário da ideia de que o homem pode fazer o reino dos céus na Terra. A diferença é que os de direita têm um método e os de esquerda têm outro. O conservadorismo é uma página à parte, não vou falar de conservadorismo, não, que é uma reação a essas duas ideologias. Mas, Russell Kirk, grande filósofo político, ele, no seu livro A Política da Prudência, ele define bem ideologia, ele mapeia o conceito de ideologia e ele diz ideologia é um conceito moderno de uma heresia cristã, uma escatologia cristã que entende que o reino de Deus, um reino de mundo perfeito pode ser criado na Terra pela ação do homem e ele mostra como isso foi desenvolvido ao longo da Idade Média. Então, há pensadores que estudam sobre o que é ideologia. As ideologias dominaram a universidade. Finalizando, queridos, vou apresentar aqui para vocês umas outras obras importantes de referência. Esse moço aqui, os intelectuais e a sociedade, Thomas Sowell, já ouviu falar de Thomas Sowell? Thomas Sowell é um senhor negro, assim, composo, parece um nobre, um lorde, é professor de Stanford, depois vocês procuram esse Thomas Sowell, é o maior combatedor das cotas para negros nos Estados Unidos, e os progressistas ficam loucos, porque ele é negro, é um negro, grande professor, e ele mostra que as cotas não produzem justiça. Não estou falando que ele está certo ou errado, nunca estudei esse assunto, estou falando quem toma sol, estou apresentando, professor de Stanford, e ele tem essa pesquisa de campo, na área de sociologia, em que ele chama os intelectuais e a sociedade, em que ele pesquisa que a universidade substituiu o que era a igreja na Idade Média, porque a universidade é uma espécie de capedral onde os dogmas e valores são impostos à sociedade através de uma casta intelectual, o que é certo e o que é errado. Basta você entrar num campo de universidade para ver isso. Fora do campus, as pessoas vivem de um jeito, dentro do campus o mundo é outro, não é assim? Eu brincava quando eu entrava na Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, eu falava assim, entrei na Arca de Noé, porque de toda espécie aqui tem um casal. Tinha um cara que só comia planta viva, que ele era um vegano, naturalista, eu não sei lá quem ele era, ele plantava os alpiches e ele ia lá e comia, aqui no intervalo ficava na cabana e tinha uma namorada e falava lá, tem um casal, estou falando toda espécie aqui, tem um casal. E eu pedia cota, eu sou protestante, heterossexual, monogâmico, calvinista, eu preciso de uma cota, eu sou a minoria aqui. Eu brincava, eu tinha muita amizade com os colegas, eu brincava com eles, só um que me ameaçou de morte, porque eu defendi que a Palestina pertence aos judeus e não aos palestinos e ele era um comunista a favor dos palestinos e muçulmanos e falou que eu merecia morrer por ter esses tipos de pensamentos tão malignos, de achar que Israel é detentor da Palestina. Isso aí foi em 2005, eu acho, não, 2008. Pois bem, neste livro, o Sol investiga e faz várias pesquisas de campos nas universidades para detectar como os alunos pensam em como esses alunos são influenciados em seu comportamento pelo pensamento dos seus professores, pelo ambiente universitário. Já viram aqueles memes que tem antes e depois da federal? Já viram aquilo no Facebook? Procure, é engraçadíssimo, mostra o cara, bonitão, antes da federal, depois da federal, todo bagunçado, a menina, antes e depois da federal. Então, ele mostra em pesquisas de campo como o impacto dos intelectuais se dá na universidade sobre os alunos, mas estes alunos vão ser elite de um país e isso vai se dar depois no jornalismo, nas tendências, na moda, em toda a vanguarda de um país. Tudo aquilo que nós pensamos hoje sai da academia por meio desses profissionais. Então, eles não são formados como profissionais para descobrirem a respeito de conhecimentos de uma determinada área, mas são profissionais que são formados para imporem determinada visão de mundo que tem por trás uma ideologia e um plano político. Poderia falar um pouco mais sobre esses planos políticos? O mais conhecido e que foi tentado implantar no Brasil é o chamado Gramscian, Gramsciismo. Isso aí, na década de 90, ninguém falava disso. Hoje virou até senso comum em conversas. Antônio Gramsci, o pensamento dele, a revolução por meio de um partido, usando o sistema democrático e usando principalmente a universidade como canal revolucionário. Pois bem, uma instituição cristã tornou-se uma instituição tão degradada. O que devemos fazer como cristãos? Não mandamos nossos filhos para lá. De forma nenhuma. Senhor, não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Mas também mandar sem preparo até covardia, não é? Já pensou pegar um tanto de soldados sem equipamento e solteiros lá no meio do Afeganistão, no meio da guerra? E é isso que nós estamos fazendo com nossos filhos. Nós não estamos preparando para saberem onde eles estão entrando. E para que eles estão entrando ali? Por dois motivos que nós queremos que nossos filhos entrem na universidade. Vou começar do menos importante. para que eles possam realizar sua vocação. Aprenderem os conhecimentos necessários para realizar a vocação que Deus deu a eles. E o lugar é ali. Infelizmente, é ali. E segundo, para que eles glorifiquem o Senhor ali e dê o testemunho de Cristo. Ali. Mas, meus irmãos, infelizmente as trevas parecem ser mais fortes do que a luz. Em alguns casos, como vimos naquelas questões que eu coloquei no início, naqueles dados que eu dei no início, 90% são abalados quando entram naquelas trevas. E Woody Balkham, e eu vou concluir agora, prometo, já extrapolei aí uns cinco ou seis minutos, né? Woody Balkham, ele, ele no seu livro Pastores de Famílias, que fala sobre paz, e no livro também Uma Família para a Glória de Deus, se não me engano, é esse o título. Não, Família Guiada pela Fé. Família Guiada pela Fé. Ambos da editora Monergismo. Ele diz que nós temos que criar nossos filhos da seguinte forma, no início da aprendizagem, nós devemos ensiná-los a Bíblia, ensinar as histórias bíblicas, ensiná-los a ler a Bíblia, ensiná-los sobre a mensagem bíblica, devemos incutir no imaginário deles, porque é a educação do imaginário nos primeiros anos, as verdades de Deus por meio da Bíblia. Mas na medida em que eles vão avançando, na pré-adolescência, eles precisam agora ter teorias. E aí a Bíblia precisa ser sistematizada para eles. O que deve ser dado para toda criança cristã neste período aí dos nove aos doze anos? Catecismos. Decorar. Fundamentar a memória. Decorando verdades. Sabendo a respeito de verdades. Meu filho tem doze anos. Ele já está fazendo o catecúmulo pela terceira vez. Já é crente profeta. Mas eu faço ele ir para ele decorar o catecismo. Aí eu pergunto lá, o que é pecado? Aí fica aqui esse crente velho. Aí ele fala, o pecado é toda transgressão da lei de Deus e a falta de conformidade a ela. Então me explica, o que é transgressão e o que é falta de conformidade? Então veja, a partir da memorização, e ele explica, ele vai ter noção de conceitos. Agora, as crianças hoje não aprendem mais a ter um imaginário rico, porque eles não precisam de imaginar nada, no jogo já está tudo pronto. E muito menos ter uma memória rica. E quem não tem memória não tem inteligência. Porque inteligência é o uso dos dados da memória. Se a memória está vazia, o que adianta você ter um computador top do top, o melhor processador sem memória? O que ele vai fazer? Nada. Core i7, não sei o que, das quantas, memória, nada. Tem um disquete de memória. O que adianta o processador? Inteligência sem memória não é nada, é assim que funciona a nossa mente. então é preciso colocar dados, conceitos, e ele precisa primeiro decorar os conceitos para depois entender os conceitos, só que a escola começa já criticando o que não se sabe. E aí quando ele se torna um adolescente ele tem que aprender o quê? Aí ele vai aprender a criticar. Cosmovisão cristã. Comparar pensamentos divergentes. Qual é a visão que o mundo tem de Deus? Qual é a visão que nós temos? Como as várias filosofias pensam a respeito de Deus? Como nós pensamos? Os valores, a ética, a família. Aí ele vai aprender a fazer quadros comparativos para ver sistemas diferentes. O Rudi Balck representa isso de forma muito sintética, didática, para famílias, para pais e mães nesse livro Família Guiada Pela Fé. Quem se interessar é uma excelente leitura prática, pastoral. E para homens, principalmente, pastores de família, como fazer isso para os seus filhos. Então, queridos irmãos, finalizando, este é o terreno, essa é a história, as universidades surgiram de uma perspectiva cristã de formar o homem para servir a Deus e servir o próximo. Elas foram corrompidas por causa de questões de ganância e luta de poder religioso, luta de poder político e religioso, e elas têm sido usadas por ideologias ao longo dos últimos séculos. E é por isso que o cristianismo, com sua concepção de mundo que refreia ideologias que queiram se colocar no lugar do Deus absoluto, criando falsos deuses, ele é a principal vítima dos pensamentos propagados nas universidades. Mas, entendendo estas coisas, não devemos nos acovardar e esconder, mas devemos preparar as gerações novas para enfrentá-las. Pastor, eu sou um jovem, meus pais não são crentes, o que eu faço? Faço o processo, você é jovem, inteligente, está na faculdade, faça mais rápido, leia a Bíblia todos os dias, comece a estudar doutrina e leia livros de cosmovisão. Tenho certeza que em um semestre você está botando todos os seus colegas no bolso. Em um ano você põe os seus professores no bolso também. Eu sou capaz de apostar com você, se você fizer isso, ninguém vai ter coragem de abrir, de me perguntar, me explica de novo aquele negócio que você falou, por que você crê dessa forma? Então, veja, não é uma questão, meus irmãos, de não podermos entrar ali, mas é termos as armas corretas e o preparo correto para entrarmos ali, para extrairmos o que é bom, para darmos nosso testemunho de Cristo, não sermos contaminados e irradiarmos o Evangelho. Mas o que está acontecendo, infelizmente, na maioria das vezes, não é isso. Que Deus abençoe. Se os irmãos ainda aguentarem um pouquinho mais, eu abro para perguntas. Tem alguma pergunta? Não? Pois não, meu irmão. Qual é o seu nome? Jair, Jair. 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 Muito obrigada a questão de que o nosso país é totalmente ser crítico do país, marxista, cristã, cristã. A gente fala muito de como levar os jovens para entrar na universidade. Mas pensando numa questão de mudança política, se, na visão do senhor, como que deveria repartir a gente imagina que não é uma mudança rápida de mudança política? De onde deveria partir essa mudança cultural de direções, de cartilhos de ensino, de estelar de ensino específico? Como que se deveria começar a mudar essa realidade do país? Eu só quis ser, de fato, a pergunta é muito pertinente. Infelizmente, a ideologia tende a nos tornar como um antípoda dela aderir na outra ideologia. Então, os anti-esquerdistas se tornam os bolsominions e nem sabem por que são conservadores, se você é monarquista, se você é conservador, se você é a favor do Luke Skywalker, ele é anti-PT e ele tem uma ideologia lá e se une contra o inimigo. Então, é uma postura que mostra o desconhecimento para que serve a universidade. O que deve ser feito é voltar para o princípio da vida espiritual e intelectual, aprofundar nossa vida. Temos honestidade espiritual diante de Deus e honestidade intelectual. O conhecimento que muitos de nós que temos um conhecimento muito grande de algumas áreas da ciência, do saber, que nós temos da Bíblia, é conhecimento de escolinha dominical, meus irmãos. Isso é para vergonha nossa. Então, o que fazer? Ler a Bíblia profundamente. Por que você não pode fazer um curso de hebraico se isso te interessa? Um curso de grego? Um curso de teologia bíblica? Por que você não pode aprofundar em cosmovisão cristã e ler bons livros? Não estou falando de um curso para ter um diploma, você já tem sua área que Deus te chamou, mas para ter conhecimentos que te ajudem a ter uma mente sólida, sadia. Então, um primeiro ponto que eu acho que é muito da cultura brasileira, já que você colocou na cultura brasileira, temos que acabar com a cultura do medalhão. A quem eu estou me referindo? Já ouviram falar de Machado de Assis, não é? Machado de Assis tem um conto maravilhoso que se chama O Medalhão, já ouviram falar desse conto? Que retrata o que é a cultura brasileira. As pessoas querem o diploma, mas não o conhecimento que ele significa. Então, nós queremos títulos, queremos cursos, mas nós não amamos o saber. Nós não amamos, eu estou falando nós, brasileiros, nós amamos a formatura, mas a prova que a gente fez para chegar na formatura não foi talvez a melhor. com louváveis e raríssimas exceções, mas a nossa cultura não favorece o saber. E se você quer ser alguém que sabe mais, você, pela cultura, vai ser ridicularizado, vai ser alguém, ah, esse aí é esquisitão, é igual de ler, fica lendo uns três esquisitos. Você é meio doido, não é? Então, irmãos, temos que romper essa barreira e entender que o conhecimento é uma bênção de Deus e se Deus tem nos dado capacidade de sermos hoje uma igreja, que não é mais aquela igreja de gente simples lá de Corinto, mas é uma igreja de pessoas que são elite intelectual do nosso país, olhando o extrato social do país, nós temos que entender que isso não é um privilégio, uma responsabilidade. Como igreja cristã, nós não podemos ter a mesma exigência daquele crente presbiteriano do sertão da Bahia como a que eu tenho que ter com o crente do Distrito Federal de Brasília, que tem acesso às universidades, às informações, ao conhecimento, a outras línguas, a viagens a outros países. Então, nós temos que entender que são bênçãos do Senhor que nos dão grandes responsabilidades, igual o Homem-Aranha falava, responsabilidades. Estudar, estudar comentários bíblicos, aprofundar nessas coisas, ler os livros do Sheifer, fazer um clube de leitura, um clube de estudos, vamos ler Cosmovisão Cristã, o pastor nos indique dez livros de Cosmovisão Cristã. E aí nós vamos nos conheçar, ter pessoas assim, essas pessoas que vão despontar com seus dons vão influenciar a igreja como um todo. Porque nós também não estamos mais naquela época em que o pastor falava e todo mundo, sim, senhor, senhor pastor. Hoje não é mais assim, é? Quem dera, não é, Reverendo Fábio? Sim, senhor, senhor presbítero, é assim? Na época do meu pai era assim, do meu avô, lá em Valadares, era assim. O governador Valadares era desse jeito, lá na década de 50. Hoje não, hoje as pessoas têm muita informação. eu falo aqui uma bobagem, você já viu no Google, está rindo a minha cara olhando para o seu Google, não está? Já viu lá no seu celular, não importa. Errou uma data lá, falou 1.307, era 1.306, ô burro. Não é assim? É, a gente dá aula hoje desse jeito, o negócio ficou feio para o professor. Então, irmãos, buscar o conhecimento. Nós estamos numa época em que a batalha espiritual vai se dar no campo da mente e a gente tem que se preparar para isso. Tomar pressão, tem a pressão do mercado de trabalho, a pressão de ser um bom profissional, de aprender o inglês, aprender outra língua, de fazer pós-graduação, MBA, não sei o quê, ainda tem que ser um expert nas coisas de Deus. se você conseguir dedicar seu tempo, dedicar menos às mídias sociais e ao entretenimento vão, você vai ver que isso vai ser uma bênção, vai ser um prazer e você vai aprender mais. Procure ler essas coisas, conhecer profundamente a Bíblia, dominar bem a Bíblia e conhecer como as pessoas no mundo pensam, quais são os fundamentos do pensamento delas, o que está por trás disso. Uma vez um jovem chegou para mim perguntando, pastor, fazer tatuagem é pecado? Eu não sou bobo para falar que é, porque ele já viu o vídeo do Augusto Nicodemus, eu vou falar, ah, mas o Augusto Nicodemus fala que não é, eu não sou bobo, eu não sou o Augusto Nicodemus, mas não sou bobo também, eu sou mineirinho, mas não sou bobo, ele vai falar isso, mas o Augusto Nicodemus fala que não é, aí eu tenho que ter um argumento, cabeça com ele, que aí eu ponho até o Augusto Nicodemus no bolso. Você já ouviu falar do psiquiatra Derinpole, Theodore Derinpole, o que ele escreve sobre tatuagem? Não, eu vou te dar um artigo sobre Derinpole, sobre tatuagem, um grande psiquiatra, muito respeitado na Inglaterra, que fez um estudo sobre o uso da tatuagem na população carcerária inglesa, e como isso se tornou moda entre os jovens na Europa, a partir dos desportistas, jogadores de futebol, etc, etc, e o que isso simboliza? Aí está vendo que eu dei um nó? Você fala que é pecado, mas antigamente, quando era meu pai, pai, eu lembro na minha época de menino, pai, eu queria botar um brinco, é pecado? é pecado, se botar isso, o brinco significa escravo, calava a boca, e não punha, se punha, tapa na orelha, junto com o brinco. Era desse jeito. Hoje, você pode argumentar dessa forma? A argumentação chama ad bacum, usando a força, para falar se é ad bacum, pode fazer isso? Não tem mais como. Então, nós temos que ter subsídios, fundamentos, argumentos, colocações, descobrir a verdade, e para descobrir a verdade, tem que garimpá-la, e vai dar trabalho garimpar essa verdade. E aí, por onde começar? Por onde você tem curiosidade de pesquisar? Não, eu gostaria de me aprofundar, mas nessa área, porque nessa área, a providência de Deus tem colocado um embate na minha faculdade sobre essa questão. Então, essa questão eu preciso estudar, eu preciso saber, eu preciso responder, eu preciso dar aos meus colegas uma razão da fé que é em mim. E aí, você vai ter que estudar. Não adianta chamar o pastor para ir lá, porque, se é pastor, ninguém ouve, só te falar que é pastor e já está desqualificado. Ele vai querer meu dízimo. Já falou assim, não é assim? Então, é você que vai ter que se preparar, cada um de nós. Agora, finalizando, as famílias e as igrejas têm que se preparar para esse novo mundo. As escolas dominicais, a estrutura da igreja, não a estrutura de culto, porque o culto é definido pelas escrituras, pelo princípio que as escrituras dão, mas a educação que a igreja dá aos seus membros tem que se preparar para esses enfrentamentos. Temos que nos preparar para isso. É fundamentar bem os crentes nas escrituras, na doutrina e na cosmovisão. Isso é o básico. Espero tê-lo respondido. Desculpe pelas brincadeiras. Pois não, querido irmão, qual é o seu nome? Edmar? 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 Tem que ter contato. Então, estão ali sentados, juntos, se encontrando. E aí, eu continuo, porque a senhora falou, não adianta levar um pastor. O senhor não acha que existe um campo vasto, que a gente fala tanto da questão missionária dentro da faculdade, para ter uma coisa que eu costumo dizer, que posso estar usando o termo errado, que seria uma visão mais preparada, mais profissional da fé, que aí entraria realmente pessoas preparadas, porque por mais que as pessoas entrem, se preparem, conheçam, é muito grande esse contraponto. Você já entra na faculdade recebendo, por causa de o que é comunismo, o que é socialismo, não sei o que. O teu professor de filosofia, ele não coloca esse contraponto, o de sociologia, muito menos, você acaba ficando um pouco perdido. Então, assim, eu vejo que realmente é muito interessante que a gente como família, que a igreja, que o próprio indivíduo que está lá esteja se preparando. Mas eu vejo, na minha visão, como só um posicionamento para a autoproteção. Eu não vou me perder. Mas, peraí, nós vamos só ficar na defensiva ou vamos realmente trabalhar nesse campo? Oi, Dima, uma colocação muito boa. De fato, existiram homens levantados por Deus, pessoas, vou usar no sentido genérico, que não apenas se colocaram na defensiva nesse meio, mas também fizeram um contraponto nesse embate intelectual. O primeiro deles que podemos citar, podemos até remontar profetas, como Daniel, na Babilônia, mas Daniel e seus amigos, mas Paulo, naquele mundo gentílico, debatendo com os filósofos no Areópago, também judaico, debatendo com os mestres no Sinédrio e etc. E nós vamos ver depois Agostinho de Pona e homens assim como o próprio Calvino. E, mais recentemente, não sei se o senhor já leu as obras dele, o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer tem uma trilogia em que ele conta o método para fazer isso, o contraponto, que é uma apologética pressuposicional. O que é isso? É a defesa da fé, mostrando para a pessoa quais são os fundamentos do pensamento dela e como os fundamentos ou pressupostos do pensamento dela não podem sustentar uma visão de mundo coerente. E, no momento em que você arranca as bases dela, mostrando a sua inconsistência, você apresenta as únicas bases que podem sustentar o mundo de forma coerente, que são as bases do cristianismo. Isso, já existe um método de se fazer isso, já foi bem sucedido, quando Schaeffer fundou a Labrie, e ele trazia aqueles malucões lá do período da Revolução de Maio de 68, que foi uma revolução, tem até um livro que fala sobre ela, esse livrinho aqui, eu não indiquei antes, mas que esse livro aqui, o Terrorismo Intelectual, esse véizinho aqui com o megafone, chama-se Jean-Paul Sartre. E o Maio de 68 foi um projeto para o socialista, do comunismo francês, chamado Marxismo Cultural Francês e também da Escola de Franco, de destruir as bases do Ocidente a partir da destruição dos valores morais, dos absolutos morais do Ocidente, etc., e da liberação sexual. Tem um livrinho muito bom, você tem que filtrar algumas coisas nele. Ele tem uma influência protestante, mas o autor é católico, um filósofo católico. O livrinho chama O que Fazer para Vencer a Batalha Cultural? O que fazer para vencer a batalha cultural? Esse livro é pequeno e ele coloca questões sucintas. Ele dá alguns passos, eu vou lembrar de alguns. Primeiro lugar, e o mais essencial que ele coloca no livro, é uma luta espiritual. Nossa luta não é contra aquelas pessoas. Às vezes as pessoas vão ser agressivas conosco. Às vezes a gente vai ficar tão assim, ressabiado, que a gente vai se colocar na defensiva. Mas a primeira coisa é saber que é uma luta espiritual. E como que a gente começa uma luta espiritual? Oração. Orar por aquelas pessoas. Suplicar a Deus por aquelas pessoas. E ele vai desenvolver nos temas e ele chega a um ponto final dizendo. E o que elas vão ver em nós, que vai ser não apenas uma defesa para nós, mas uma atração para eles? Santidade. Então, o que vai demonstrar uma diferença marcante na vida de um cristão, nestes ambientes, é santidade. Quero então dar um exemplo. Eu tive o privilégio de pastorear jovens numa igreja assim, metropolitana, de uma capital como esta. Fui pastor auxiliar da primeira igreja de BH. E lá eu comecei a falar com jovens, no trabalho de jovens. Meu papel aqui é fazer vocês virarem adultos. Transformar jovens em adultos. Jovens em homens e moças em mulheres. Eu causei um certo impacto, mas o objetivo era esse. Mas eu comecei a fazer a cabeça deles. Vocês não estão aqui para ficar exigindo o direito dos seus pais. Vocês estão aqui para servir ao Senhor, para pegar os privilégios que vocês têm, de se dar uma classe média alta, de estudarem, desenvolverem, de casarem, de terem filhos, de serem líderes na sua comunidade, na sua igreja. Desses jovens que eu trabalhei, a gente tem uma igreja plantada. O conselho e o pastor são quase todas minhas ovelhas. E olha como eu sou tão velho. Eu tenho 40 anos, eu trabalhei com eles há não mais do que sete anos atrás. Eu tenho uma igreja plantada. Tem gente lá com 23 anos, 24, já tem três filhos, é presbítero, já formou. Porque é um problema hoje, de nós não darmos para o mundo mostras de que a vida cristã é melhor do que a vida que eles propõem. Porque nós podemos dizer que tudo o que eles fazem é errado, mas o que eles gostam é certo. O que eles gostam? Do hedonismo, o amor ao prazer. Eles gostam do amor ao dinheiro. Eles gostam do privilégio à carreira. Eles falam que a família não é importante, mas também nós não achamos tão importante assim. Porque nós podemos retardar a família se a questão financeira está à frente. Se um concurso é mais importante do que meus compromissos com a comunidade. Não, pastor, eu não posso assumir um cargo negativo, eu tenho que fazer um concurso. Então vejam, a santidade, o compromisso nosso com Deus, ela vai atrair. Então, esse livrinho vale a pena, você filtra as coisinhas católicas, tem lá, são muito poucas, mas vale a pena de ser lido. Ele é muito influenciado pelo C.S. Lewis, esse autor. Deu um branco aqui do nome dele. O que fazer para vencer a batalha espiritual? Vou lembrar o nome rapidamente. É da Eclésia. Mas há o Schaefer, esse outro autor. Então, há formas de lidar. Mas vida espiritual, vida de santificação, conhecimento intelectual, usado por Deus com piedade. E essas coisas vão influenciar, porque eles vão ver a diferença. Poxa, olha que vida bacana. Eu fico falando de amor, esse negócio hippie, mas aí eu vou dar um exemplo. Um jovem, ele passou em engenharia na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Já ouviu falar de Ouro Preto? Você quer perder um filho para as drogas? Mande-o para Ouro Preto. Ouro Preto é muito louco, gente. A república é da própria faculdade. Você entra na república, você tem que tomar uma garrafa de um litio de cachaça para ser batizado na república. Já ouviu as histórias de Ouro Preto? Repúblicas mistas, né? É uma bagunça. Ouro Preto é uma bagunça. Ouro Preto é Babilônia. Ouro Preto é muita loucura. Então, ele passou lá. Mas o menino crente foi para uma república que o dono era um pastor presbiteriano, reverendo Cícero. Ficou ali. Seu namorado, dois anos depois passa em medicina, em Ouro Preto. Aí, eles preocupados, ele já estava fazendo um estágio, tinha ido para a Rússia, rapaz muito inteligente, já estava prestes a se formar. Pastor, o que a gente faz e tudo? Por que vocês não se casam? O pai não mantém um e o outro? Por que ele não mantém uma casa só e vocês se casam? Você vai ser engenheiro. Ela vai ser médica. Fome, vocês não vão passar, não. Já estão sendo mantidos. Fala, pai, é por um ano até eu formar, dois anos. Casem-se. Vocês vão ficar aí nessa cidade, cheio de tentações, cheio de problemas. E ainda tendo um namoro, em que vocês estão sozinhos, distantes da família, correndo o risco de pecarem. É isso que vocês querem para vocês? Não vou entrar nos detalhes, eu os aconselhei assim. Pois bem, mas conversem com as famílias. Prepare os pais, eles vão pensar que vocês são doidos, que o pastor é mais doido ainda. Talvez perdeu até a minha cabeça no conselho. Conversem lá. Conversaram, casaram. Resumindo. Casaram, isso foi um assunto em Ouro Preto, na universidade. Por que esses jovens casam? Ah, a menina está grávida. Não, nós casamos porque somos crentes. Porque nós queremos ter um compromisso. Porque nós nos amamos. Porque nós nos respeitamos. Nós casamos vivos. Simples, não é? Vocês têm muito simples. Não é regra isso não, viu gente? Foi um caso. Teve um outro caso que eu aconselhei, eles queriam se casar, mas não, não se casam. Estão em faculdades diferentes, cidades diferentes, podem manter isso. Então, foi esse caso. Hoje, esse rapaz é presbítero, deve estar com seus 25 anos, 26. A moça já está formada em medicina, ela demorou a formar, porque depois que ela casou, ela teve um filho, ela já está com três filhos, com 20 e poucos anos também. Eles fazem parte dessa igreja que foi plantada, igreja presbiteriana Peregrinos, pode jogar aí no Google o que você acha, essa igreja. Vejam, eles demonstraram pela vida deles um padrão totalmente diferente do mundo. O que Jesus nos disse? Que a sabedoria é provada pelas suas obras. Eu faço assim, ó, vocês estão achando que o que eu sou é doido? Eu vou mostrar que a minha loucura é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Que os planos que vocês estão fazendo vão redundar em divórcio, em uma vida sexual infeliz, em problemas psicológicos e anos de terapia, em conflitos, mas as minhas escolhas vão redundar em bênção, em santidade, em família feliz, em liderança cristã. Então, percebam, a forma da luz manifestar a sua defesa é brilhando. Então, não precisa só ficar debaixo do velador, não. Brilha, mostra, nós pensamos assim, vivemos assim, sem agredir ninguém. É assim que nós vivemos, é nisso que nós cremos. Esta é a nossa fé. Ah, mas você não pode. Podemos. Deus quer que nós vivemos assim, nos sacrifiquemos. O dinheiro não é nosso Deus, a carreira não é nosso Deus. Então, irmãos, desculpe me delongar, porque misturamos aí um pouquinho da teoria com o Ministério Pastoral para ficar mais palpável para vocês. E essas coisas, repito, viu, jovens, não é uma regra, mas são exemplos de que a gente não precisa seguir a cartilha do mundo, porque o mundo tem uma cartilha de vida feliz, não é? Nunca deu certo para ninguém, mas todo mundo continua seguindo a cartilha, não é? É igual o comunismo, nunca deu certo em lugar nenhum, mas tem gente que acredita nele, igual a cartilha de felicidade do mundo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo que você vai ser feliz. Não vai. Não vai ser. Agora, existe o manual do Criador. E se nós seguirmos o manual do Criador, feliz serás. O homem que teme ao Senhor, feliz serás. E tudo irá bem para ele e para a sua família. Tá bom? Vamos responder mais perguntas hoje não, né, Fábio? Não, fica aqui até amanhã. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Desculpe se eu me delonguei um pouco. E estou às ordens.